E eu já estou aqui com Priscila Cruz, que é presidente executiva do Todos pela Educação. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Vamos falar hoje sobre as metas da educação, se estão sendo cumpridas ou não, mas principalmente o que a gente como pai, como mãe pode fazer para reverter essa situação, né, Priscila? E tem muita coisa fácil que a gente pode mudar, não tem? Tem uma parcela muito importante que é a família que é responsável. É verdade. Não adianta a gente falar sobre mudança, melhora de vida, se a gente não falar da educação. E hoje é um dia mais do que propício, porque nós estamos justamente no dia da educação. Por isso Priscila Cruz está com a gente, ela é presidente executiva de Todos pela Educação. E mais do que ninguém, você viu o quanto que é importante a gente sempre debater esse assunto, né, Priscila? É muito importante, Kátia. E assim, eu até convido todo mundo que está em casa a participar mais, a debater mais. Eu acho que até esse momento do Brasil hoje, que a gente está discutindo mais política e tudo mais, vamos discutir mais educação também, né? Sim. Essa é a base de tudo, realmente, para a gente mudar. E a gente fez uma pequena matéria sobre o assunto que a gente convida a assistir com a gente aqui. Beijo aí. Vocês sabiam que hoje, 28 de abril, é celebrado o Dia Mundial da Educação? Há exatos 16 anos, foi realizado o Fórum Mundial de Educação, em Dakar, no Senegal, com a participação de representantes de 180 países. Na ocasião, foi assinado um documento no qual os países se comprometiam a não poupar esforços para que a educação chegasse a todas as pessoas do planeta. E por isso, a data é tão importante até hoje. Hoje, mais do que comemorar o Dia Mundial da Educação, devemos lembrar dos compromissos assumidos para que a educação seja para todos. Os números ainda são alarmantes. Dados da ONG Todos pela Educação mostram que, em 2013, somente 21,5% dos alunos da rede pública do terceiro ano do ensino médio apresentaram conhecimentos adequados para a idade. Para reverter o quadro, há cinco metas da educação para o Brasil. Quer saber quais são? Confira, então, agora, aqui no Mulheres. A gente vai mostrar essas cinco metas para a educação, mas a gente não pode esquecer de algo primordial, que é pai e mãe estarem sempre presentes nessa educação, nem a educação do filho em casa, mas a educação dada pela escola também, né? É, que a gente às vezes confunde a educação, que é se comportar, e a educação é a educação mesmo, que é aquilo que a escola vai prover, mas que a família tem muito também a fazer. Acho que muito pai e muita mãe, ou avó, né? A avó é muito presente hoje, os tios, a família, tem um papel essencial para cumprir, né? Então, o que acho que pouca gente sabe é que metade dos resultados de um aluno na escola, metade é devido ao que a gente chama de background familiar, que é aquilo que o aluno traz de casa. O valor da educação, o valor de fazer a lição de casa com empenho, de estudar, de prestar atenção, e acima de tudo, respeitar o professor. Respeitar o professor é importantíssimo. Isso é tão básico, mas infelizmente a gente vê que isso não é cumprido na prática nos dias de hoje, né? É, infelizmente o professor ele anda muito desvalorizado, inclusive pela própria sociedade. E o que acontece é que dentro de casa, muitas vezes a mãe, o pai, acaba reforçando essa imagem negativa do professor, e isso é muito ruim. E o que a gente não pode esquecer, Kátia, que o processo de aprendizagem é algo que é, é uma conexão que existe entre o aluno e o professor. Se dentro de casa a gente rompe essa conexão, às vezes com comentário, mesmo sem querer, inadequado, mas sem intenção realmente de, sem maldade, mas a gente acaba fazendo em casa isso, isso rompe essa conexão, e é fundamental que a gente alimente essa conexão. Eu acho que isso é primordial. Agora, sabe um ponto onde eu errei particularmente? Quando a gente tem mais do que um filho, a gente faz o quê? Vou mudar fulaninho de escola. Cata o segundo filho e muda também. Também, é. Aí, ou então você quer escolher o melhor colégio, que dizem que é o melhor para o seu filho se dar bem. E aí depois você vê que o melhor colégio é relativo, que vai do sistema de ensino para cada criança, de acordo com a individualidade dela. É, isso mesmo. Então, às vezes você quer colocar o seu filho num colégio mais forte, mas não é um colégio que estimule a criatividade dele, é mais criativo, ele é para um outro lado. O meu filho mais velho penou bastante na minha mão com isso. Até que eu percebi que cada um tinha que estudar num colégio diferente, que conseguisse intensificar a educação de acordo com o que cada um deseja para a sua vida. E a forma como que ele consegue aprender mais, né? É, e a boa escola é aquela que consegue olhar para cada um dos alunos e saber, olha, aqui, esse aluno aqui, ele vai se estimular mais, ou ele vai se empenhar mais, se mobilizar mais a estudar, a participar, se a gente tiver essa abordagem. Com o outro, é outro. Então, por isso que a gente sempre fala, é todos e cada um. Todos e cada um. Isso é primordialidade. Vamos para as nossas cinco metas da educação. A primeira, cinco metas para a educação, toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola. Isso. É simples, mas é difícil. É super difícil, porque a gente começou muito tarde, Kátia. Acho que a gente tem que imaginar que o Brasil realmente só acordou para a educação em 88, com a Constituição Federal. Olha isso. Então, a gente ainda tem quase 3 milhões de crianças e jovens fora da escola. É muita criança fora da escola ainda. É. Mas a gente andou bem nessa meta nos últimos anos. Melhorou, né? Melhorou, mas precisa acelerar, porque ainda tem muita criança, principalmente crianças com algum tipo de deficiência fora da escola. Isso ainda é uma questão muito importante. Crianças em área rural, crianças muito pobres, que são justamente os perfis que mais precisam de educação de qualidade. São os que estão fora. É, e os que menos têm essa oportunidade, né? É, exatamente. E aí a gente tem que começar a abrir os olhos, gente, não só para ao redor da gente, mas olhar para o nosso país. Porque esse país é tão grande, é tão grande, que é maior do que 3, 4 países juntos da Europa, por exemplo. Exatamente. Não, olha, só o estado do Amazonas, uma curiosidade, é o tamanho da Europa sem a Rússia. Então, você tem uma ideia. A gente tem um país enorme. Imagina, a gente tem quase que um continente, não um país. E com problemas muito semelhantes, né? Semelhantes e ao mesmo tempo também a gente tem que olhar cada caso. Porque às vezes o que acontece muitas vezes em política educacional é que a gente quer ter uma mesma solução para todo mundo e não vai adiantar. É verdade. Vamos para a meta 2. Toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos. Nossa! Pois é, essa para mim é a meta central. Porque se você não consegue alfabetizar uma criança até os 8 anos de idade, dificilmente ela vai conseguir aprender e ter o seu direito à aprendizagem garantido ao longo da sua trajetória escolar. E infelizmente a gente tem uma situação muito ruim no Brasil aqui. A gente tem metade das crianças com 8 anos plenamente alfabetizada. Então, é uma situação... É pouco. Imagina que 8 anos é o terceiro ano do ensino fundamental hoje, né? Que o ensino fundamental começa com 6 anos agora. Então, é um baita desafio. Acho que esse é o... Se a gente fosse... Qual que é o principal desafio do Brasil hoje na área da educação? Alfabetizar todas as crianças. Se a gente conseguisse colocar essa meta como a meta de todo mundo, obviamente do governo, mas de todo mundo mesmo, a gente ia conseguir arrancar. Agora, alfabetizar é diferente de você simplesmente passar a criança de ano. É. É o oposto, na verdade. Eu, particularmente, acho. É. Hoje, em alguma até determinada série, não se repete. E aí a gente vê crianças de 12, 13 anos que não sabem ler. Né? Então, quer dizer, é uma situação muito dramática. Como que essa criança pode passar de um ano a outro se ela não absorver o conteúdo básico, que é a alfabetização correta, né? É. É porque esse pressuposto que, olha, então a criança vai passar de ano, mesmo se ela não aprender, ela, de fato, é um pressuposto errado. É. A gente precisaria garantir a aprendizagem e logo, né, portanto, a criança ia passar de ano. Agora, de fato, passar de ano e não ter o principal que é garantir a aprendizagem, né, não cumprir isso, não é algo que vai fazer o nosso país ser melhor, né? Muito pelo contrário, né? É. E eu acho que isso cria um desestímulo pra essa criança também. Porque ela fala, ah, preciso me dedicar porque eu vou passar de qualquer jeito. Então, não aguça a curiosidade da criança de começar a estudar e sentir o prazer de quando você aprende, que é isso que ela vai levar pra vida. Pois é, mas, Katia, a criança demora pra chegar nesse ponto que você tá falando. Ah, demora. Porque é inato, é natural, é do ser humano querer aprender, querer se desenvolver. A gente é curioso por natureza. A gente nasce querendo tatear, querendo descobrir, saber, pelo olhar da mãe, o que ela tá querendo dizer pra gente, mesmo quando a gente nem conhece a linguagem ainda. Então, o que não pode, e aí, de novo, acho que é uma tarefa da casa também, né, dos pais, da família, estimular a aprendizagem, o gosto pelo aprender e não só o diploma, passar de ano, né, ter as certificações. Aí, realmente, olha, vamos ler esse livro e me conta. Eu quero que você me conte depois o que você leu. Então, mas se a gente falar de várias realidades no nosso país, e quando pai e mãe são analfabetos e a criança tá sendo a primeira pessoa dessa família a se alfabetizar. Isso é incrível. Imagina que essa mulher analfabeta pode ajudar a própria mãe. Então. Imagina o orgulho que essa mãe pode ter do seu filho de ser a primeira geração. Verdade. Que sabe ler e escrever. Então, eu acho que até pode ser uma dinâmica muito boa na casa desse filho ajudar a mãe ou desse filho poder ler e contar pra mãe o que leu, né, isso é super bonito e pode acontecer muito. E a gente precisa, a gente estimular pra que isso aconteça de fato, né. A meta número 3, ó, vamos ver qual é. Todo aluno com aprendizado adequado ao seu ano, que era o que a gente falou. Pois é, começa com alfabetização. Depois, essa criança que se alfabetizou, ela vai aprender nos outros anos. O que acontece é que a gente não tem garantido a alfabetização das crianças e depois a gente vai diminuindo a porcentagem de crianças e alunos que aprendem aquilo que eles têm direito de aprender a ponto de chegar, que eu acho que isso aí deveria ser, isso sim é motivo da gente ir pras ruas, da gente realmente protestar e exigir muito mais do governo, que só 9% dos jovens aprendem o mínimo adequado em matemática no final do ensino médio. 9%? 9% Cate. Não tinha questão de baixo? É super baixo. Isso quer dizer que 91% dos jovens que estão passando pela escola não tem o seu direito... Não estão aprendendo nada. Não estão aprendendo o mínimo que é o adequado a um jovem pra finalizar o ensino médio e aprender. Então é realmente uma situação que a gente deveria ser muito mais preocupado com isso. Eu acho que é catastrófico. É muito ruim, mas... Porque 9% é muito pouco. É muito pouco. Se a gente fosse falando de 70, 80% seria ruim, mas 9% é algo inaceitável. Essa é a palavra, é inaceitável. Eu acho que nós como população, sociedade, que está aqui e que sabe, porque eu acho que educação é uma coisa que é boa, você fala pra todo mundo em casa, educação é importante, ninguém diz que não. Sim, todo mundo sabe que é importante. É muito intuitivo, todo mundo já sabe. E por que a gente não cobra mais, por que a gente se contenta e simplesmente não fecha os olhos ou acaba não quer ver que a situação da educação é o que explica muitas coisas ruins que acontecem no nosso país e que a gente não deve olhar pelo lado ruim. E vamos olhar então a educação como a solução. E a solução, a solução, e a gente não está se dando conta em relação a isso, infelizmente. Você falou de um índice em relação à matemática. A matemática. Mas se a gente falasse a português, a ciências, então a situação é também dramática, né? Também é ruim, não é tão ruim. Língua portuguesa é 20%. Mas é baixíssimo. Mas é muito baixo. É muito baixo você imaginar. Gente do céu! É muito baixo. E vai piorando, porque no quinto ano a gente tem por volta de 40%. Depois no oitavo, no nono ano, desculpa, é por volta de 20 e poucos por cento. E aí cai para nove. Então a gente vai caindo o rendimento. É muito pouco. Por isso que depois a gente vê, e aí tem gente que faz piada, e tem coisa que eu não consigo fazer piada. E você pegar redações que são feitas com um aluno que está tentando entrar para uma faculdade, e você olha e fala, gente, não compreendeu nem qual era o tema da redação. Nem o tema da redação ele compreendeu, e quando você lê, parece um dialeto, porque você não consegue entender nada. Mas aqui, Cat, eu acho que o principal é super difícil. É triste isso. E explica muita coisa do que a gente vive no nosso dia a dia. Totalmente. Explica muita coisa. Começa a fazer sentido quando você sabe dessas coisas todas. Agora, como que se soluciona? Que eu acho que vamos olhar para a solução, né? Senão a gente fica o tempo inteiro com esse sentimento de angústia. É dentro de casa a gente olhando isso, né? Olhando, mas tem uma pessoa que deveria ser o principal profissional desse Brasil, e que não é considerado, que é o professor. Mas o professor, o policial, foram colocados abaixo de absolutamente tudo. Quando antigamente a gente tinha duas profissões também valorizadas e respeitadas. Não era só valorizadas, era o respeito e a gratidão que as pessoas tinham. Exatamente. Exatamente. Olha, acho que tem várias questões que passam pela valorização do professor. A salarial, sim. Sim. A gente precisa pagar muito melhor os professores do Brasil. Condições de trabalho, ele tem uma escola que não parece uma prisão. Uma escola que ele não precisa ficar pulando de escola para escola para poder complementar sua renda e que não tem nem tempo de poder preparar sua aula. Mas também tem, isso que é algo que todo mundo pode fazer, é a valorização social. O que a sociedade brasileira pode fazer por esse professor. No Japão, os professores quando chegam em qualquer lugar, as pessoas se abaixam para ele. É verdade. A gente não precisa fazer isso no Brasil, porque não é a cultura brasileira fazer isso, mas você é professor, puxa, muito obrigado. Que bom que você é professor, obrigado por ter dado a sua profissão, por dar o seu tempo profissional para ajudar as crianças do Brasil. Acho que no mínimo a gente agradecer, agradecer, valorizar, poder fazer a nossa parte também. E quando a gente vê que na prática acontece o oposto em muitas regiões. Quer dizer, pais e mães que vão para a escola, agredir o professor, porque o professor, por exemplo, deu uma nota baixa para o aluno. Exatamente. Quando eu devia agradecer o professor, olha, obrigada, porque se ele não tem condições, você fez certo. E o que eu posso estimular? O que eu posso fazer para te ajudar? Isso. Como estimular? Te ajudar é ajudar meu filho. E ajudar, exatamente. A gente não quer só para o filho da gente, a gente quer para a nossa nação. Se a gente deseja ver uma nação diferente, é a partir da educação, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não vai ser a solução de tudo, mas a gente não vai melhorar o Brasil sem melhorar a educação. Quer ver? A gente assistindo aquelas sessões da Câmara, da tristeza, gente. Ali é o retrato da falta de educação do Brasil, né? Falta de educação geral, né? Geral. Seja num comentário com colocações sem sentido, seja tentar reverter a situação, falar de uma outra coisa, só para embromar todo mundo. Então, falta isso. Isso eu acho que é um espelho importante para a gente. Foi uma demonstração de como que até os nossos deputados federais não tiveram educação de qualidade. A gente sabe o quanto que também é uma realidade de muitas crianças que vão para a escola só para poderem comer. É. É. E aí a gente fala de uma realidade muito triste também, porque uma criança que não é bem nutrida, não é bem alimentada, como que ela consegue assimilar esse conteúdo do jeito certo, né? É. Por isso que a educação, ela depende também das políticas de saúde, de nutrição, de assistência social, de tudo, né? É bem complexo, né? É bem complexo. Vamos para mais um item? Vamos ver o próximo? Todo jovem de 19 anos com ensino médio concluído. Isso. Isso é super importante. A gente também está muito longe de conseguir realmente... Qual a porcentagem, mais ou menos? Então, a gente está com metade dos alunos de 19 anos com ensino médio concluído. Então, de novo, é metade que está fora, né? Que está entrando... Imagina que a sociedade hoje... Como que ela vai absorver um jovem que não tem nem o ensino médio concluído ainda? Quer dizer, que oportunidade que ele terá, né? Muito pequena. Muito pequena. Então, a ideia toda das metas é entrar, alfabetizar, aprender e concluir na idade certa. Esse é o fluxo. E aí vem a quinta meta, que é a meta que vai fazer com que tudo isso aconteça. Vamos ver a quinta meta? Vamos ver lá a última meta? Investimento em educação ampliado e bem gerido. Exatamente. A gente investe muito pouco. Muito pouco. A gente investe muito pouco em educação. A gente realmente... Eu acho que tem que estar muito mais na... Os políticos em geral, os gestores públicos, eles adoram falar em educação. Chega a época de eleições. Ah, que vai falar também, né? Então, todo programa eleitoral tem lá um monte de promessas sobre educação. Depois, a gente não vê muito disso aí acontecer. Então, para a gente melhorar, tem que ter esforço. Tanto de colocar mais recursos mesmo. O Brasil é um dos que investe menos por aluno no mundo. E também gestão. E gestão é, desde reduzir desvio de recursos, que infelizmente tem muito desvio. A gente está falando de corrupção mesmo. Tem, infelizmente tem. A gente tem que acabar com isso. E, de novo, a sociedade civil tem uma função muito importante, que é fiscalizar esses recursos. Realmente ir lá ver o que está acontecendo com cada centavo que entrou na educação, para onde que ele foi. Daquilo que foi investido, se ele está sendo bem utilizado, nas melhores políticas, da melhor forma. Então, acho que tem muita coisa para a gente fazer ainda para melhorar a educação. Mas é possível. É possível. Impossível não é. Agora, cabe aos pais se colocarem, na verdade, dentro desse contexto, mas se colocarem plenamente. É, participando. Olha, os países que têm os melhores sistemas educacionais, não são aqueles que têm políticas específicas. Que a gente fala, olha, vamos copiar o que a Coreia do Sul está fazendo, o que a Finlange está fazendo. Isso nada a gente pode... não é o caso de ficar copiando coisa. Mas tem uma coisa que a gente tem que copiar, porque esses países todos, a sociedade inteira se envolve. Inteira, toda. A família, então, pai, mãe, avó, tia, todo mundo se envolve. Associação de bairro, as prefeituras todas são tomadas pela sociedade. Quando tem algum tipo de problema, a população vai para a rua protestar. A Finlândia, que tem a melhor educação do mundo, quando eles caíram um ponto no PISA, que é a avaliação mundial... Não deu a bagunça que deu? Eles foram para a rua. Então. A gente está sempre entre as últimas posições e a gente não vai para a rua pela educação. E continua sorrindo e aceitando. A gente está falando aqui, gente, de situação de muitos anos. Não estamos falando aqui de partido A, B ou C. A gente está falando de Brasil. Isso. Ah, fulano fez, fez bem, fez bem, mas falta muito. Ajudou, ajudou. Ciclaninho fez bem, fez bem, faltou muito, faltou muito. Então, é assim, é hora da gente parar e falar, tá bom, sabe como a casa da gente, o que está errado? Ah, janela quebrou, vamos arrumar a janela. Então, a história é essa, é a gente organizar o país. Isso depende da gente. Depende da gente. Só da gente. Concordo com isso. De mais ninguém. Concordo totalmente, a começar pelo voto, obviamente. Vamos começar, acho que depois dessa manifestação na Câmara, na votação do IP, acho que a gente olhou realmente para quem a gente está votando, a começar a olhar mais para isso e participar. Não adianta achar que porque a gente vota e paga imposto... Vota e esquece, né? E pronto, olha, agora é com eles. Não é? Uma sociedade, ela é feita também pela política pública, mas muito por nós. Aquilo que a gente faz em casa, as nossas atitudes, aquilo que a gente se relaciona com a escola, com o poder público, com o diretor da escola, o coordenador pedagógico, os outros pais. Tem muita coisa que pode ser feita. Olha, tem cidades nesse país, cidades, até em regiões rurais, que conseguem ter um ensino de muito mais qualidade do que a gente vê em cidades grandes. Porque são sociedades... Porque tem essa parte de capital. Exatamente, a sociedade é mais unida. É, porque é uma cidade pequena, tem poucos professores, mas bons professores, são estimulados pelos pais e são respeitados pelos alunos, quer dizer, é um grupo pequeno mais forte. Imagina se a gente pudesse multiplicar esses grupos pequenos e fortes, a gente teria uma nação totalmente fortalecida. Muito mais, muito mais. E aqui eu faço até o convite para quem está nos assistindo, tem várias dicas do que cada um pode fazer, se você é mãe ou pai, se você é empresário, se você é professor, enfim, dependendo do qual que é a sua função. Lá no site do Todos pela Educação, que é todospelaeducação.org.br, tem uma sessão que é 5 atitudes. Ah, que legal. Que a gente organizou o que cada pessoa pode fazer por 5 atitudes básicas. E 5 atitudes são poucas, hein? É, mas é que depois abre. Para mudar tudo, né? Depois abre ali dentro. Mas é um passo pequeno para a gente dar, com 5 atitudes, né? É possível. É possível. Dá para mudar 5 coisas na nossa vida, certo? Tá, é possível, é necessário, é importante para a gente ter um crescimento de país, de população. E aí a gente pode falar em igualdade, porque através de uma educação correta, a gente tem a possibilidade certa para que todas as crianças vão passando ano a ano, adquirindo conhecimento de verdade e aí com chances de igualdade. Exatamente. Porque igualdade é só isso. É só isso e aí que a gente vai ter uma vida feliz. É verdade. No fundo, no fundo, o que a gente quer é ter uma sociedade menos desigual e que cada um de nós consiga colocar em prática o potencial que a gente já carrega dentro da gente. Só que não foi descoberto muitas vezes, né? Só que a gente acaba não tendo um instrumento que a educação vai dar para poder realmente colocar isso em prática. É verdade. É um desperdício. É um baita desperdício. E a gente não quer ver mais desperdício nesse país de jeito nenhum. Quem dirá de grandes talentos como a gente tem aqui, né? Então vamos aproveitar, ó. Vou passar o site para vocês, www.todospelaeducacao.org.br Também www.5, o numeral, atitudestudojunto.org.br E tem um e-mail também lá do Todos pela Educação, que é contato, arroba, todospelaeducação.org.br Você está mais que convidada a voltar, viu, Priscila? Ah, obrigada. Está intimada. Porque eu acho que essa sua participação também faz parte de umas cinco atitudes que a gente tem que... Pronto, combinada. Os meios de comunicação tem obrigação. Eu acho que não é só com uma atitude positiva, não. É obrigação de informar. De divertir também, mas de informar a partir... Eu acho que essa é a base dos meios de comunicação, da necessidade, né? Porque muita gente deixa de fazer porque não sabe o que pode fazer. Não sabe. E são coisas simples que são muito possíveis de fazer no dia a dia. Então, vamos marcar, tá bom? Vamos fazer. Obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. E, ó, parabéns a todos os professores. Tá bom, tchau, tchau, obrigada. É, e vou te falar, viu, tem coisas que a gente devia voltar há uns 40 anos atrás. Sabe coisinhas básicas que começam a mostrar respeito dos alunos pelo professor? Professor, entra na sala de aula, todo mundo levantava no meu tempo. Todo mundo sabia o ir nacional e não dar bandeira, sabia tudo isso, gente. Isso faz com que a gente crie crianças que tenham orgulho do seu país, que se dediquem a crescerem elas com objetividade, mas com oportunidade.